Bom, vamos lá, eu quero trazer uma palavra, compartilhar algo para o seu coração nessa tarde, quase falei manhã, está parecendo manhã né, está parecendo manhã, só eu estou confundido, acho que a gente está com, é o dia longo né, mas eu quero, o tema da administração que eu quero trazer para compartilhar com vocês aqui, vai ser making of da proclamação, certo, é o que vem por trás da proclamação, do evangelho, o que acontece antes, então eu tenho slides aí, não sei se alguém conseguir, consegue aí, valeu, então, por que que eu coloquei aqui making of, daqui a pouco vai aparecer aí para vocês, mas para a gente falar um pouco, antes de nós sairmos e pregarmos o evangelho, o que que acontece, o que que precisa acontecer, e eu vou falar de três pontos com vocês, certo, pode passar aí o slide, eu quero falar sobre identidade, a identidade, a mensagem e a missão, é o que eu vou trazer para vocês hoje, se você quiser memorizar melhor, eu deixei em inglês aí, algo que possa facilitar você recordar aquilo que foi falado hoje, que são os três M's né, me, message e mission, certo, quem tem uma pronúncia melhor, poderia fazer um favor aqui, para mim, quem, quem aí, tem um, quem rasga no inglês mesmo, quem faz, eu, chega aí, chega aí, vem cá, você vai fazer essa pronúncia aqui bem, chega aí, chega aí, quem, quem vem aqui, rapidão, rapidão, vai ter que ser tipo, ajuda aí, ajuda aí o amigo meu, o amigo que você sabe que é fluente, aí ó, chega aí, chega aí, chega aí, aí você solta o inglês e o britânico também, você joga os dois aqui, ninguém de verdade, vão deixar eu sozinho aqui nessa, aqui, quem, Vivian, chega aí Vivian, vem, vem, pode ser, ó, agora vai sair o inglês decente, hein, você ignora o que eu falei, e agora você vai ouvir o inglês decente agora, aí ó, pode ir, a identidade, me, repita com a teacher, eu acho que tem que repetir com você, repita com a teacher aí, ó, então vai, me, foi fácil, a mensagem, message, ei, nossa, que chique, a missão, mission, finish, guys, é nóis, aí ó, aplauso pra Vivian, você viu, você viu como foi bem abaixo o meu inglês, né, o meu inglês foi bem abaixo, mas aqui é só pra você conseguir captar, lembrar que eram três M's, que a gente vai falar sobre identidade, mensagem e missão, certo? Começando aqui, quero trazer pra vocês o primeiro ponto, a identidade, a identidade, se você quiser abrir, eu não vou ler o texto aqui pra gente dar uma acelerada, mas o texto tá em Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao verso 19, você deve conhecer esse texto, você deve conhecer essa história, mas a palavra fala que Jesus, ele chega em Cesareia de Filipe, e ele chega com os discípulos, e ele faz uma pergunta pros discípulos, você sabe qual que é? Quem sabe? Não sabe? Não, tem que ter alguém que sabe aqui, Eu vou falar, vai, vocês estão muito quietinhos Mas assim, ó, ele pergunta, quem eles dizem que eu sou? Jesus pergunta pros discípulos, quem estão de, quem as pessoas falam que eu sou? E aí, os discípulos respondem, ó, muitos acham que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros falam que você até é Jeremias, ou outros dos profetas Mas aí Jesus, ele, afunila, pergunta e fala E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Depois de uma boa caminhada com Jesus Jesus já tinha o seu time fechado, seu grupo de discípulos fechado Eles já tinham visto milagres, eles já tinham sido atraídos por essa mensagem Mas aí Jesus, ele pergunta nesse momento Quem os discípulos achavam que ele era? E Pedro responde e parece, na palavra parece que rapidamente ele responde E ele fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo E esse primeiro ponto sobre a identidade que nós vamos falar Esse texto nos ajuda a identificar muito bem o que nós precisamos Porque à medida que Pedro, ele, ele libera, ele reconhece quem Jesus é E aí, o primeiro ponto aí, dentro da identidade é reconhecer Jesus À medida que ele reconhece Jesus, automaticamente Logo em seguida, Jesus, ele libera algo sobre Pedro A partir dali, Jesus, ele declara que ele não será mais chamado de Simão Mas ele será chamado de Pedro E sobre aquela pedra, ele dá uma identidade Ele fala a respeito daquilo que ele faria Através da vida de Pedro Então sobre esta pedra, edificarei a minha igreja E as portas, os portões do inferno ou da morte Não podem prevalecer contra a igreja E mais ainda, ele libera Ele fala assim, o que você ligar na terra Aquilo que você ligar na terra Será ligado no céu E aquilo que você desligar aqui Será desligado nos céus Então, Jesus, ele libera algo poderoso Baseado no primeiro ponto Uma identidade vem sobre Pedro Quando Pedro reconhece quem realmente Jesus é Então a nossa identidade Aquela pela qual nós fomos criados Aquela pela qual nós fomos criados A identidade pela qual o Senhor sonhou Quando a palavra fala que o Senhor sonhou conosco Desde o ventre Antes de nós nascermos Ele já tinha planos Ele já sabia o que ele queria fazer conosco Para nós encontrarmos estes planos Nós precisamos reconhecer quem ele é E o reconhecer é justamente Compreender quem Jesus é Porque, de fato, superficialmente Eles poderiam falar Não, você é um profeta Você é um profeta Você está realizando milagres Mas o fato de eles reconhecerem Que Jesus era o Filho de Deus Era o Messias que eles estavam aguardando Aquele desejado das nações Ali eles entenderam quem realmente Jesus era E entender quem Jesus é Muda completamente a forma que nós nos enxergamos Amém? Vocês pegaram isso aí? E aí eu quero ler um texto com vocês Pode passar aí em Gálatas Que eu vou tirar mais dois pontos desse texto aqui Ele diz assim, ó Portanto Pensem da seguinte forma Enquanto não atingir a idade adequada O herdeiro Não está numa posição muito melhor Que a de um escravo Apesar de ser dono de todos os bens Deve obedecer aos seus tutores E administradores Até a idade determinada por seu pai Próximo O mesmo acontecia conosco Éramos como crianças Éramos escravos dos princípios básicos deste mundo Mas quando chegou o tempo certo Deus enviou seu filho Nascido de uma mulher E sob a lei Assim o fez para resgatar a nós Que estávamos sob a lei Afim de nos adotar como seus Seus filhos E porque nós somos seus filhos Deus enviou ao nosso coração O espírito de seu filho E por meio dele Clamamos Abba pai Agora você já não é escravo Mas filho de Deus E uma vez que é filho Deus O tornou herdeiro dele Amém? Esse texto Ele é um texto Chave Poderoso Para nós Mas falando de identidade O primeiro ponto Nós falamos sobre reconhecer Jesus O segundo ponto Eu quero trazer Que nós precisamos entender Que somos filhos Ser filho Ele requer uma postura diferente Certo? Eu costumo dizer E quem está No mague aqui comigo Em Guarulhos Já ouviu algumas vezes Mas eu costumo dizer Que quando você é filho de um rei A sua vida não é normal Sim ou não? Você não escolheu Nascer naquela casa Mas você é filho de rei Ser filho de rei Não tem como você ser educado Como qualquer cidadão comum Vocês concordam comigo? Tem uma série lá Eu até esqueci o nome da série Que fala sobre Acho que é Crown Olha lá Mais uma vez O inglês é ridículo Mas a série Crown Ela trata justamente isso Ela vai contar a história Da rainha Elizabeth E tal E aí ele vai falar sobre o que? Que A filha dela É educada de uma forma Completamente Adequada Ao ambiente Que ela precisa frequentar Então Eu não sei você Pode ser que tenha Gente assim Eu já tive Uma menina Na nossa célula Eu ia ler Que ela Ela assim Um patamar De educação Financeira Ou outro nível Daquilo que a gente tinha na célula E a gente achava engraçado Porque ela A gente ia comer com ela Assim A gente ia almoçar Assim Ela trocava Nada contra Quem faz isso aqui Tem gente que troca Assim Tem todo A etiqueta Olha lá Tem gente aqui Não estou falando mal Mas era 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 diferente Do grupo Então ela vinha Trocava Cortava Pegava a faca Na mão direita Fazia os cortes Da carne Depois ela trocava Ela colocava Dava a garfadinha na boca Sentava os garfos Assim E ela tirava a mão da mesa Aí mastigava Ela era a última A sair da mesa Mas assim Por que eu estou falando isso? Há uma educação diferente Certo? Dentro de uma cultura De Debaixo de um reino Quando nós entendemos Que nós somos Filhos de Deus Que nós somos Portadores Vamos se dizer Do mesmo sangue De Cristo Nós precisamos entender Que o nosso comportamento Ele precisa mudar Ele precisa ser adequado A de filhos De um Deus Não é filho De qualquer pessoa Não é filho De qualquer um Filho de um Deus Que reina sobre Terra e céus Um Deus poderoso Que nos adotou Segundo essa palavra Nós percebemos Ele nos adotou E ser filho Requer um comportamento Completamente diferente Nós carregamos valores Não adianta Você ir lá na sua escola E tentar Ceder valores E mudar comportamentos Para ser aceito Em meio Uma Uma geração Que está ali Ou dentro de uma faculdade Ou dentro do lugar De trabalho Nós Temos um comportamento Que Que é vindo Do nosso pai O que Jesus falava A todo momento Eu faço O que eu vejo O pai Fazer O que eu estou fazendo É porque eu vi Meu pai fazer Nós precisamos Ser Nós precisamos ser Imitadores De Cristo A palavra Para filhos Que expressa Filho maduro Ele fala Sobre Ruiós Ou Ruios Não sei Mas ele fala A respeito O Ruios Ele fala Sobre pessoas Que parecem Com o seu pai Olha Ele é filho Do João Mesmo Ele é filho Do pescador Olha como ele pesca Olha Ele é filho Do marceneiro Olha o que ele faz Características Comportamento Valores São carregados Por filhos Amém Então o segundo ponto Nós precisamos entender Que somos filhos E o terceiro ponto aqui Nós precisamos entender Que nós temos Autoridade de herdeiros Eu vou passar muito rápido Por isso Mas espero Deixar claro O seu coração Eu Cresci Com meu pai Desde quando eu me conheço Por gente Meus pais Tinha uma empresa Uma fábrica E eu cresci na fábrica Eu era criança Desde os Sei lá Quatro anos de idade E eu brincava Na fábrica Lógico Nos lugares Que eu não podia Porque era perigoso Mas Existem Alguns funcionários Que trabalharam Na empresa Do meu pai E viram A minha infância E me viram Um dia Exercendo Um papel De autoridade Dentro da empresa Como um filho Herdeiro O que esse texto Fala De Gálatas É que Quando eu sou filho Pequeno Aquelas pessoas Que os funcionários Do meu pai Me tratavam Como Uma criança Mesmo Então eu chegava lá Se eu falasse Ah Não é Pra cortar Sim Eles não iam dar A mínima Pro que eu ia falar Pro que eu tava falando Porque eu não tenho Autoridade Eu não tinha Eu não era Alguém Que herdaria A empresa Do meu pai Mas a partir Do momento Que eu cresci Eu tive um processo Que eu Desde os 14 anos Trabalhei com meu pai E o meu processo Dos 14 anos Em diante Eu não entrei Mandando em ninguém Nem gerindo nada Eu entrei lá E aprendi Todos os processos Da empresa Aprendi Processo Dentro do escritório Aprendi Dentro da fábrica Aprendi Todos os processos Mas chegou Um momento Que aquele homem Que um dia Passava a mão Na minha cabeça Quando eu era criança E aqui gente Eu não tô Desprezando nada Mas aquele homem Um dia Ele estava sujeito Às minhas Ordens Entende O que eu tô falando Um dia Aquele homem Aquele funcionário Ele era o meu funcionário E essa é a diferença Entre o filho imaturo E o herdeiro E quando nós Entendemos Que nós somos Herdeiros em Deus Nós entendemos Que a autoridade Que Deus delegou A nós Nós temos Para governar A terra Amém? É claro isso? Então o primeiro ponto Sobre identidade Precisamos reconhecer Quem é Jesus Precisamos saber Que somos filhos E precisamos saber Que nós temos Autoridade de herdeiro Amém? Que foi aquilo Que nós vimos Que Jesus Liberou sobre Pedro O que você ligar Na terra Será ligado ao céu E aquilo que você Desligar Vai ser desligado Esse é o primeiro ponto A gente vai falar De proclamar o evangelho É, isso tem tudo a ver Você proclamar o evangelho Que você mal sabe Quem você é Dentro deste reino É, a gente precisa Trazer de volta E pensar Quem eu sou Em Deus Quem Jesus me chamou Para ser Eu não posso viver De qualquer forma Eu não posso Viver De forma ímpia O ímpio é Eu não reconheço Que Deus existe Eu não reconheço Que Jesus É rei Então eu vivo De qualquer forma Eu preciso ser Uma pessoa piedosa Eu preciso ser Uma pessoa que reconheça O governo de Cristo Eu sei que ele É aquele que está Sentado em alto Sublime trono E que liberou Sobre nós Bênçãos Que já foram Liberadas Das regiões Celestiais Sobre nós E nós Governamos A terra Do céu Para a terra E não Da terra Para o céu Amém Porque nós Já estamos Sentados com ele Nas regiões Celestiais Em Cristo Que Efésios Fala isso Sim ou não Vamos lá Então o próximo ponto Aqui Eu quero falar Sobre A mensagem Em inglês É? Ah Um, dois, três E? Ó A teacher Foi Teacher foi top Hein teacher? Galera pegou Hein? Olha lá Eu quero ler Um versículo Aqui com vocês Eu vou ser um pouquinho Mais rápido aqui Tá em Isaías 52, 7 Tá aí na tela Aí ó Como são belos Sobre os montes Os pés Do mensageiro Que traz Boas novas Boas novas De paz E salvação De que o Deus De Israel Reina Vamos lá Próximo É só isso É isso aí Aí ó O que significa Boas novas Boas novas Ou boas notícias Ela é a mesma palavra Traduzida Que nós lemos No Novo Testamento Como o Evangelho Certo? Essa palavra Evangelho Ela Ela origina Do boas novas E boas novas Quando nós Vemos a origem Dessa palavra Ela fala a respeito Do anúncio De um rei Então Quando que eu Que eu carrego Uma mensagem De boas novas Vamos pensar Assim ó Imagina Vou dar duas situações Aqui Primeiro Saúl não é mais rei Certo? Ah vamos olhar lá Saúl não é mais rei Agora Davi Ele chega lá no monte Reconhecido por todos Que ele é o novo rei De Israel Que que o mensageiro Chega Nas ruas Qual é o anúncio Qual é a mensagem Qual é o que o arauto faz Ele chega com a mensagem Ele fala assim Eu trouxe boas novas O que que é as boas novas? Agora Há um novo rei Sobre Israel A palavra boas novas Está atrelada Justamente Ao anúncio De um novo rei Anúncio De um novo governo Ele não é somente Uma boa notícia Ó O picolé De cinco reais Está dois reais Isso é uma boa notícia? É uma boa notícia Mas Esta palavra Ela não se refere A boa notícia De que o picolé Baixou o preço Nem de que a picanha Baixou o preço Nem de que Sei lá Alguém liberou Uma casa na praia Para a gente Daqui a pouco Lá em Ubatuba Cadê a galera de Ubatuba? É O Caraguá Tem a galera de Caraguai Também E Então A boa notícia Esta palavra Ela está atrelada Ao anúncio De um rei Essa é a origem Desta palavra Então Há dois momentos Que essa mensagem Era proclamada Quando Um rei Um novo rei Era anunciado Ou quando Por exemplo Davi ia para a guerra E eles venciam a guerra Voltava um mensageiro Para a cidade E falava assim Ó Eu trouxe boas novas Davi Continua Sendo o rei Essa é boas novas também Quando o rei Permanece sobre o governo Então você entende Que quando nós falamos De pregar o evangelho Qual é a mensagem Que nós proclamamos Antes de nós Falarmos sobre Proclamar essa mensagem Sobre pregarmos Sobre essa mensagem Nós precisamos entender Qual é a mensagem E aí eu quero Quero ler com você Pode passar o slide Quero trazer três pontos Aqui ó A mensagem Ela vai Ela vai anunciar Três coisas Praticamente Resumindo aqui Que há um novo governo Por conta de um novo governo Há uma nova lei Por conta da nova lei Há uma nova esperança Essa é a mensagem Do evangelho Porque o governo De Cristo O que a palavra diz? Que a lei do pecado E da morte Não existe mais Não está mais Com aqueles que estão Debaixo do novo governo Que traz o que? A lei Do espírito De vida Vida e paz Então A troca de um governo A troca de uma estação A troca desse novo rei Ele faz com que As coisas mudem As coisas mudaram Quando Jesus vem Quando Jesus ele vem Daqui a pouco Eu vou até ler esse texto Com vocês Mas só dando um spoiler Lucas capítulo 10 Jesus Ele junta os 70 70 discípulos ali E envia para a cidade Para pregar o evangelho E a instrução dele é Digam Entrem nas casas Digam Paz seja sobre esta casa Nesta casa Curem os enfermos E avisem E digam A aqueles que estão Na cidade O reino de Deus Chegou Ou o reino de Deus Está perto Por que que Por que que é Essa mensagem Essa mensagem Significa que agora Não há mais um governo De Satanás Que oprime Cada um de nós Sermos escravos Do pecado O fim de todos nós Aqui seria A morte eterna O fim de cada um de nós Aqui Sem a misericórdia de Deus É morte na certa Os homens tentaram Até Cristo Tentaram Pela lei Alcançar vida Mas era impossível Todos pecaram Todos Foram destituídos Da glória De Deus Mas Jesus Ele trouxe O reino de Deus Ele morre Ele ressuscita E ele conquista O maior triunfo Ele está Ele é rei absoluto E a palavra diz Que ele é rei Sobre céu Terra E até aquilo Que está Debaixo da terra Então esse novo reinado Ele nos leva A entender Que há uma boa notícia Enunciarmos Que se Jesus Agora é rei Então Nenhum de nós Precisa mais Andar debaixo De uma lei De pecado De morte Então Uma lei nova E por último ponto Há uma nova esperança Porque A palavra diz que Jesus Vai nos levar Para uma Está nos conduzindo Ele é o caminho Que nos leva ao Pai Para uma vida Eterna Uma vida De paz Uma restauração De todas as coisas Nós aguardamos Esse evento Esse é o evento Mais aguardado Da igreja Sim ou não? Há uma igreja Que anseia por Cristo Sim ou não? Sim Então Essa é a nossa Nova esperança E a mensagem Que nós anunciamos É essa Há um novo governo Há uma nova lei E uma nova esperança Você pode repetir aí? Há um novo governo Há uma nova lei E há uma nova esperança E por último Quero falar sobre a missão Tem um texto aí Eu vou ler com vocês também Você pode falar A missão em inglês 1, 2, 3 Aê Romanos capítulo 10 Vou ler do verso 13 ao 17 Tem aí também no slide Mas agora a gente vai caminhar Para o final aqui Certo? Pois todo aquele Que invocar o nome do Senhor Será salvo Mas como poderão invocá-lo Se não o crerem nele E como crerão nele Se jamais tiverem ouvido A teu respeito E como ouvirão A seu respeito Se ninguém lhes falar Próximo E como alguém Falará Se não for enviado Por isso As escrituras Dizem Como são Belos Os pés Dos mensageiros Que trazem As boas Novas Nem todos Porém aceitam As boas Novas Pois o profeta Isaías disse Senhor Quem creu Em nossa mensagem Portanto A fé Vem pelo Isto é Por ouvir As boas Novas A respeito De Cristo E o primeiro ponto Aqui Com base Neste texto Eu quero dizer Que nós somos Mensageiros Agora falando Sobre a missão Nós somos Mensageiros Nós somos Haraldos Nós somos Como aqueles Que estavam Entrando na cidade E declarando Olha Davi Continua sendo o rei Porque ele venceu Mais uma guerra Olha Agora O novo rei Porque Saúl Não está mais Saúl morreu Mas agora A boas novas Davi É rei E nós Como mensageiros Precisamos Anunciar Esta verdade Nós precisamos Proclamar Essa verdade Nós carregamos Essa mensagem A palavra de Deus Diz em Coríntios O apóstolo Paulo Escreve Que agora A mensagem Ela não está Mais escrita Numa tábua De pedra Mas ela está Escrita Em nossos corações Nós somos A carta Viva Nós somos A mensagem Nós entregamos Essa mensagem E sabe de uma coisa A gente pode A gente pode Talvez Ter uma frase Muito conhecida Eu creio que foi Criada uma boa intenção Mas a palavra Ela é clara Conosco E essa frase É assim Pregue o evangelho O tempo todo E se necessário Use Palavras Mas nós acabamos Nós acabamos De ler Que a palavra Ela vem Pelo Ouvir A gente já falou Sobre ser filho Ser filho Nos leva a um estilo De vida A comportamento Diferente Mas a palavra Ela precisa ser Pregada Ela precisa ser Anunciada Ela precisa ser Falada Você precisa Chegar no seu Amigo Na sua amiga No seu brother E você precisa Falar Mano É o seguinte Todos nós Pecamos Quando Adão Pecou Cara O evangelismo É isso A mensagem É essa Você precisa Informar a ele Que realmente Jesus governa E o fato De Jesus governar Ele muda Destino O fato De Jesus Estar no governo Ele muda Todas as coisas Nós precisamos Falar a respeito Disso Amém E precisa ser Verbalizado Precisa ser Falado Junto com O estilo De vida Junto com Uma vida De um filho De um herdeiro Amém Mas nós somos Mensageiros Desse evangelho Nós somos Aqueles que Carregamos A mensagem E Nós somos Simplesmente Aqueles que Pegam a carta Vamos colocar aqui Nós somos Os correios Certo Porque o remetente É Deus E o destinatário São as pessoas Que estão Desconectadas Com Deus A palavra Diz em Coríntios Que Ele entregou Seu filho Para que Ele possa Reconectar O coração O coração Do homem Com Deus De novo Então Nós somos Aqueles que Carregam Essa mensagem Nós não somos O remetente Da carta Nós não somos Aqueles que Escreveram a carta Nós não somos Aquele que Que está Enviando Nós somos Aquele que Recebeu Essa mensagem Precisa Entregá-la A alguém Amém Claro isso Então Primeiro ponto Nós somos Mensageiros Segundo ponto Aqui Jesus deve ser Seguido Numa geração Como a nossa Antes de falar Disso Eu quero trazer Biblicamente João João Capítulo 7 18 Ele vai falar Assim Aquele que Fala de si Mesmo Busca Seu próprio Interesse Ou a sua Própria Glória Mas aquele Que fala Daquele que O enviou Ele é justo E verdadeiro Nele não Há mentira Ou seja Nós como Portadores da Mensagem Precisamos Apontar Para Jesus Quem deve Ser seguido Deve ser Jesus Sabe o que Acontece Quando Jesus Vem Ele começa Trazer Muitos Seguidores E muitas Pessoas Começam A seguir Ele Antes de Jesus Nós tínhamos João Batista João Batista Era o cara Que atraiu Multidões Mas quando Jesus Veio O que Começa A acontecer Os seguidores De João Batista Começam A seguir Jesus E os Discípulos De João Batista Falam assim Meu É ele E João Reconhece Jesus Sabe o que João faz Cara Segue Ele Ele é O noivo Eu sou Eu sou Amigo Do Noivo Eu não Sou digno De desatar As sandálias Dos seus pés É ele Quem você Deve Seguir Eu vou trazer Para os dias Atuais Isso Se Jesus Estivesse Aqui Hoje Em carne Você Com as Suas Redes Sociais Você Querendo Seus Dez Mil Seguidores Você Passaria Todos Os teus Seguidores Para Jesus Você Seria Alguém Que na Proclamação Do evangelho Aponta Para ele E fala Você deve Seguir O Arroba Jesus Cristo E não O Arroba Hudson Não Arroba João Não Arroba André Não Arroba Maria Será Que nós Faríamos Isso Porque dentro Do próprio Evangelho Talvez Nós vemos Pessoas Produzindo Muitas Coisas Para Alcançar Seguidores Mas a Verdade É que o Evangelho Nos ensina João Capítulo 7 Verso 18 Que é aquele Que fala De si Mesmo Aquele Que diz Que é aquele Que cura Olha Eu curei Tantos Enfermos Nessa Noite Olha Eu sou Aquele Que Que fiz Isso E milagre E tal Os sinais Vão Seguir Mas quem É que Faz Quem É aquele Que merece Ser seguido Quem É aquele Pelo Qual João Batista Diz Importa Que eu Diminua E que Ele Cres É Jesus E nós Precisamos Perder O preciosismo De talvez Nessa geração Tentar Tudo bem Nós precisamos Anunciar Essa mensagem Mas nós Precisamos Numa linha Muito tênue Saber que Nós precisamos Apontar Para Aquele Que é Remetente Da mensagem Aquele Que escreveu A mensagem Nós não Podemos ser Portadores De uma Mensagem E dizer No final Que fomos Nós Que escrevemos Que somos Nós Que fazemos Que somos Nós Que somos Melhores Mesmos É Ele Que precisa Ser Conhecido Porque a partir Do momento Que nós Falamos De nós E pouco Dele A igreja Se parece Muito mais Comigo Do que Com Ele E Deus Me livre O que importa É que Ele Seja conhecido Sobre todas As nações E o nome Dele Seja Anunciado Em todos Os lugares Da terra E aí Virá o fim Ele Precisa ser Conhecido O Hudson Não precisa Ser conhecido Nós não Precisamos Nós precisamos Talvez Ser reconhecidos Como uma geração Que levantou O nome Dele Sobre essa Nação Amém E por último Eu quero falar Sobre Equibalo Equibalo Que Eu vou Eu não separei O texto aí Mas está em Lucas capítulo 2 É Vou ler rapidinho Aqui com vocês Jesus fala assim Essas foram As suas instruções A colheita É grande Mas os trabalhadores São poucos Orem ao Senhor Da colheita Peçam que Ele Envie mais Trabalhadores Para seus campos E a palavra Envie Ele 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 No original Chama Equibalo Talvez Alguns já conhecem Por conta de uma música Mas essa palavra Ela fala sobre O envio De Deus E o envio De Deus Significa Essa palavra Ela significa Como se fosse O ejetar Como se fosse Expulsar Ela é a mesma Palavra Utilizada Quando Jesus Repreende O demônio Então Quando eu expulso Um demônio Essa palavra De expulsar De mandar Embora Para que ele Não volte mais Essa palavra É Equibalo Então Então o envio De Jesus É um envio Sem volta Vocês estão Entendendo? Quando Pedro Chega diante de Jesus Jesus Perde Vários discípulos Naquele momento Porque a palavra De Jesus Foi dura Jesus olha Para os seus E fala assim Vocês não querem ir Também? Pedro fala assim Para onde Iremos Nós Se só Tu tens A palavra De vida Eterna Nós não Vamos voltar Atrás Equibalo Nós fomos Enviados Para sermos Teus discípulos E nós Não vamos Voltar Atrás Quero chamar A banda Aqui Para já Estar Comigo Capítulo No verso Nove Do mesmo Capítulo Ele fala assim Curem os Enfermos Digam-lhes Agora O reino De Deus Chegou Até vocês Curem Os Enfermos Ou seja Os milagres Seguirão E anuncie Que o reino De Deus As boas Novas Anuncie Você pode ficar De pé Comigo Nós precisamos Anunciar Esse evangelho E na nossa Missão O Senhor Nos fez Mensageiros Dessa mensagem Para que Jesus Seja conhecido Ele deve ser Seguido E por último Nós precisamos Ser enviados Como nós lemos No texto De Romanos Quem irá Como eles Ouvirão Como eles Crerão Se não há Quem pregue Se não há Quem foi enviado Como eles Podem falar Se eles não Foram enviados E nessa Nessa tarde A oração Ela foi enviados Ela foi enviados Para trás Para trás Confirmando Confirmando Estes sinais É aquele Se você deseja Você entende Alguns 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 vão Falar A multidões Outros A multidões Vai falar Individualmente Amém Mas o mais importante A sua escolha Nessa manhã De viver algo Sobrenatural Em Deus O envio Não há retorno Você está preparado Para isso? Pensou alguém Falar assim Você vai para o país E não tem como Mais você voltar Para o Brasil O que Deus Está te chamando É praticamente Para isso Eu vou te enviar No lugar E não tem mais Retorno Não tem mais Como abrir mão Disso Amém? Vocês estão prontos? Assim como nós Cantamos A canção do Morada Deixamos As carruagens As carroças Nós deixamos Tudo para trás Pedro larga A pesca Os discípulos Largaram As suas profissões Eu não estou falando Para você sair Do emprego não Tá? Mas Eles decidiram Não retornar Ao lugar Está bem? Feche os teus olhos Eu creio que O Espírito Santo Vai começar Vai começar A tocar Vocês Aqui Vou pedir Para que Alguns líderes Dos mags Os pastores Estejam orando Por cada um Deles Aqui A gente tem um tempinho Declarando Declarando Vida de Deus Poder de Deus Uma unção Nova Palavra de Deus Jesus Ele só vai derramar Uma unção Poderosa Para aqueles Que estão decididos A fazer aquilo Que foi chamado A fazer O Senhor Não libera A unção Para ser desperdiçada Para ser guardada E nunca Utilizada O Senhor Ele vai liberar Para aqueles Que desejam Fazer algo Diferente Que desejam Cumprir o chamado Espírito Santo De Deus Aqui estamos Estamos nós Fomos chamados Chamados Para Para um propósito Muito maior Do que aquele Que nós Imaginamos Talvez Quando Crianças Mas quando Nós Encontramos A Tua Verdade Quando Nós Nos Encontramos Em Ti Na nossa Identidade Quando Recebemos Esta Mensagem Nós Precisamos Responder A este Amor E se O Senhor Entregou A sua Vida Por nós Nós Entregamos A nossa Vida Para ser Gasta Da Nesta Terra Como um Sacrifício Vivo Santo E Agradável Ao Senhor Afim De sermos Portadores Dessa Mensagem De apontarmos Para aquele Que é digno Para aquele Que é poderoso Para fazer Infinitamente Mais Abundantemente Além De tudo Aquilo Que nós Pedimos Segundo O poder Que opera Em nós Jesus Levanta Esta Geração Para mudar Esta Nação Para mudar Uma estação Que nós Estamos vivendo Como mag Como igreja Em o nome De Jesus E nós Possamos Ver A glória Do Senhor Sendo Resplandecida Brilhando Mais uma Vez Que o teu Nome Seja conhecido Em nome De Jesus Em nome De Jesus Beola Deus Jesus Deus Seja conhecido Amonde De Jesus ? Amor 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 Tchau, tchau.